Nova Manhã. Apoio Unimed Catanduva. Cuidar de você, esse é o plano. Bom dia! Estamos começando mais um Nova Manhã e nessa manhã de segunda-feira chuvosa, um convidado novo, né Rodrigo? Quem disse que ele não viria? Tá até chovendo, gente. É, quem achou que ele não vinha, ele tá aqui. Rodrigo Pagiato dos Santos, culinarista. Muita gente já conhece o Rodrigo, né Rodrigo? Isso. O Rodrigo já tá no ramo há anos e anos, sempre mexendo com alimentos, com comida, né? Sim, sim. Vocês podem conhecer o trabalho do Rodrigo nas redes sociais, tá? No Facebook, Kibedefumado e no Instagram, arroba Kibedefumado. Kib com K, viu gente? Vocês não vão me escrever com Q não, é com K. Kibedefumado no Face e arroba Kibedefumado no Instagram. Gostando do trabalho, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp que ele faz entrega, tá? 9-8-1-3-5-0-1-8-8. 9-8-1-3-5-0-1-8-8. O Rodrigo pela primeira vez aqui no programa Nova Manhã com bolinho de batata doce. Isso. Acho que eu nunca comi bolinho de batata doce, pelo menos não tô lembrada, Rodrigo. É fácil? É fácil. De fazer? Sim, claro. Falei pra ele assim, mas por que você não trouxe kibe? Né? Porque era pra gente já começar assim, realmente, fidelizando a marca da empresa dele, Kibedefumado. Mas não vai faltar oportunidade da próxima vez que ele vai trazer, né? Um kibe cru, com coalhada. Depois você pode fazer até um kibinho frito, com coalhada dentro. A gente vai dando assim, vai dando em direta, né, gente? É isso aí. Bom, Rodrigo, há quantos anos trabalhando com tudo? Dois anos que eu comecei a fazer por... Porque eu já trabalhava com alimentos, mas sempre dos outros já pronto, industrializado. E eu comecei, resolvi colocar a mão na massa, né? Que legal. E dar o meu próprio tempero, minha própria criação. Esse bolinho de batata doce é meu. É, então? E como que tá tudo na moda, fit, tá todo mundo querendo se cuidar, cuidar da saúde. É isso mesmo. Todo mundo em busca de batata doce ou de alimentos com mais proteínas. Então eu idealizei e criei esse bolinho. Você sabe que as pessoas começam a consumir a batata doce por causa dessa vida fitness. Mas acaba não tendo ideia do que fazer, né? E enjoa, acaba enjoando. Fala assim, ah, eu não aguento mais comer batata doce. Você não ganha, mas ou faz purezinho, ou faz a batata em rodela, ou faz a salada de batata. Sempre aquela mesmice. E agora, então, você vem com essa novidade de bolinho. Sim, claro. Que legal. E tem várias receitas na internet, no YouTube, com batata doce, né? Mas essa com o extrato de soja é a primeira que eu vi, assim, que eu criei e eu não vi em lugar nenhum. E aí, por exemplo, a pessoa que quiser, ela pode encomendar, você deixa ele sem fritar. Você deixa ele prontinho, entrega ele embaladinho pra pessoa e a pessoa, conforme ela for consumindo, ela vai preparando. São produtos congelados de quilo e a pessoa pode utilizar, fritar em casa ou assar esse bolinho, pode assar também. Isso, pode assar também. E no caso, seria mais interessante, principalmente se você tem uma vida fitness bem regrada, o pessoal foge um pouco da fritura, né? Foge. Tem muito cliente que prefere assado, né? Beleza. Eu vou dando as dicas aí. Vamos começar? Vamos lá, então. E durante aí você vai fazendo tudo, você também vai falando de outros produtos que você faz, tá? Que estão no teu cardápio, porque o pessoal pode agora ir acompanhando, tá lá nas redes sociais, seu cardápio? Sim, já pode acessar a página do Instagram, que dá pra ver tudo lá, o nosso cardápio. Tá vendo, gente? Então entra aí, já clica, abre o celular, ou no Facebook, Kibidefumado, ou no Instagram, arroba Kibidefumado. Já entra, já conhece o trabalho do Rodrigo, já entra em contato com ele, já faça as encomendas. Gente, ó, não perca tempo, hein? Porque tempo pra nós é dinheiro. Pode começar, Rodrigo. Vamos lá. Vamos aqui mostrar, então, já a batata doce. Certo. Cozida, certo? Essa quantidade aqui é 700 gramas, tá? Então vamos, e pra fazer a massa é com a mão mesmo, viu, pessoal? Ah, não tem jeito, hein, gente? Ó, culinarista que é culinarista se preza. Vai amassar a batata doce. Eu vou tirando essas coisinhas daqui, ó, pra ficar mais espaço pro Rodrigo. Ótimo, obrigado. E aqui, tem muita gente que prefere também passar pelo espremedor de batata. Se você preferir também... Pode fazer isso. Isso, pelo espremedor de batata. E aqui, pessoal, está o extrato de soja, é 350 gramas. Geralmente tem no mercado, já industrializado, o pacote de 350 gramas. Certo. Esse aqui foi comprado a granel. Você pode, em casas especializadas, comprar a granel. E nós vamos, aos poucos... Misturar. Misturar, tá? Ô, Rodrigo, no caso, a pessoa que não gosta do extrato de soja, utilizaria o quê no lugar? Tem outras formas? Tem bolinho de batata doce que é com farinha. Com farinha de trigo. Mas justamente, se o pessoal está fugindo da farinha, do amido, né? Do carboidrato, então, usa o extrato de soja. O extrato de soja. Ele dá a mesma consistência? Dá a mesma consistência. Só que, assim, ele fica mais... melhor pra trabalhar. É. Melhor pra trabalhar. Porque ele é extra fino, o extrato de soja. Certo. E ele tem bem mais proteína, o dobro de proteína e a metade de carboidrato. Putz, então, gente... Então... Aí você... E você pode... Porque eu já usava o extrato de soja pra bater e fazer sucos e batidas. Ah, você usa também esse extrato de soja aí? Uso também o extrato de soja pra misturar no suco, pra fazer um shake, fazer uma mistura de frutas, se a pessoa quiser. Entendi. E vai misturando aos poucos, hein, gente? E vai misturando aos poucos. Se você tiver uma bacia maior, é melhor, porque você tem mais espaço pra trabalhar também. Sim. Tá? Bom, é a primeira vez que o Rodrigo está aqui no programa, né, gente? Então ele trouxe uma quantidade gigantesca de coisa. Nós já avisamos ele. O Rodrigo, da próxima vez, pode trazer menos. Essa quantidade é pra um quilo de bolinho. Isso. É, tem um... sobra um pouquinho, né? Claro. E, às vezes, eu nem vou usar tudo o extrato de soja. Por quê? Como a batata doce já estava cozida, ela secou, já reteu a quantidade de água. E o ideal não é usar a batata doce quente. Esperar esfriar, porque não vai ter como você amassar essa batata doce quente. Gente, isso então, olha, é uma dica valiosa, importante, porque principalmente os leigos, né, que não tem noção, que pode queimar as mãos, gente. Pode dar um choque térmico, né? Uma queimada aí, ó. Né? Por não pensar nas coisas. Então, você pega, cozinha a batata. Vocês viram que o Rodrigo cortou tudo em rodela. Você descascou, Rodrigo? Não. Não. Usa com a casca, porque tem propriedade na casca também. Olha só. E também, quanto menor você picar os pedaços, mais rápido vai ser o cozimento. Pode economizar gás com isso também. Sim, sem dúvida. Para mim, que eu faço em uma quantidade maior. Você já faz tudo picadinho em tamanhos menores. Menor. Para que o tempo de cozimento seja menor. Então, você já economiza aí, né? O gás, enfim, o gás, o tempo, gente, tudo, né? Mais rápido para cozinhar. Sem dúvida. Sim. Então, aí você pega, deixa reservada, espera ele esfriar. A partir daí, ela também enxuga bastante aquela água, tá? E você começa, então, a amassar e vai colocando o extrato de soja devagar, ó. Devagar. E amassando e fazendo devagarzinho. Bom, agora nós vamos colocar os temperos. Certo. Continuar amassando também. Quantidade de sal. Uma colher de sobremesa. Certo. De sal. E sal é a gosto, né? Cada um prefere uma quantidade. Eu morro de medo de pôr sal nas coisas. O ideal seria uma colher de sopa, mas para não correr o risco, a gente usa a colher de sobremesa. Entendi. Se preferir, isso é a gosto, tá? Porque nós vamos usar a páprica picante. Entendi. Certo? Como a batata doce já é doce, a gente usa a páprica picante. Para dar aquela rebatida mesmo, né? Isso, para diferencializar. E a gente foge também da pimenta do reino. Sim, sim. Durante muito tempo, a pimenta do reino, ela foi uma vilã na alimentação, né? Hoje aí o pessoal está utilizando ela um pouquinho mais. E agora, a salsa, né? Tem a salsa, uma colher de salsa. Também isso, sim, por favor, por gentileza. E isso é a gosto, mas eu uso uma colher, né? Tá. Então a cada quilo de bolinho, uma colher, uma colher de sal, a páprica uma colher ou meia, depende o gosto da pessoa também. Mas isso a pessoa pode colocar, se gosta de orégano, ou gosta de um outro tempero que combine com a batata doce, a pessoa pode usar um outro tempero. É que essa é a minha receita. Essa é a receita do Rodrigo, ele deixa aí esse leque aberto para outros temperos e isso vai do seu gosto, né, pessoal? Agora ele vai amassando um pouco mais esses bolinhos, o nosso óleo já está esquentando, vou até aumentar um pouquinho mais aí a temperatura do óleo, para que ele esquente mais rapidinho. Nós vamos para um rápido comercial. No retorno, já volta com lápis e papel em mãos, porque eu vou passar os ingredientes certinho para vocês. Combinado? Não saiam daí, nós voltamos já. Corrida. Se inicia às oito e aí vou até dez e meia da noite. Desde que eu comecei a trabalhar em casa, é pizza, esfirra, então o que eu sinto falta é ter contato com o dia mesmo, né? Quero me alimentar melhor. É, não voltei a correr ainda por preguiça, né? E logo que eu descobri que eu estava grávida, já me veio assim, preciso criar esse hábito. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Você só precisa se colocar na agenda e a gente pode te ajudar nisso. Está procurando um veículo novo ou usado? Está em dúvida onde comprar? Venha para Alain Automóveis. Há 19 anos, no mercado de veículos novos e usados. Compra, venda, troca e financia com as melhores taxas do mercado. E tudo isso com garantia e procedência. Venha conferir. Avenida José Nelson Machado, 140 Centro de Catanduva, ao lado do Shopping. Telefones 3523 9029 e 99775 3037. Alain Automóveis. Nesse você pode confiar. Merlin Brindes, há 25 anos no mercado de comunicação visual. Uma empresa completa nessa área, desde impressão digital de alta qualidade até personalização de ambientes. Máquinas e equipamentos de alta resolução para uma maior impressão. Trabalhamos com as melhores marcas de adesivos existentes no mercado. Solicite uma visita de um representante. 3521 4273 ou 99286 6040. Avenida Ingrácia, 145 Catanduva. O soberano Angus House tem as melhores opções para o seu churrasco ficar ainda mais saboroso e diferenciado. Carnes nobres, cortes especiais, nacionais e importados, temperos e tudo mais. Venha conferir. Rua Santa Catarina, 271 G9. Telefone 3041 2055. WhatsApp 991057447. Esperamos por você em nossa loja. Quer conforto para os pés, alívio para o povo do sul. William Calçados. Qualidade, preço, parte, seu menor esforço. William Calçados. É pra família inteira. Toma que bobeira. É o menor preço da cidade. William Calçados. Atende tudo, crediário é próprio. O atendimento é especializado. O Brasil 743. Do coração da cidade. Comforto para os pés, alívio para o povo do sul. Só na William Calçados. 35238010. Voltamos de um rápido comercial, pessoal. Agora vamos anotar aí os ingredientes desse delicioso bolinho de batata doce. 700 gramas de batata cozida, daquela forma que nós explicamos pra vocês, tá? Corta a batata, lava bem ela, corta em pedacinhos bem pequenos, coloca pra cozinhar, porque cozinha mais rápido e depois é mais fácil pra que você trabalhe, amasse, faça e amassa junto com o extrato de soja. 350 gramas de extrato de soja, uma colher de sobremesa de sal, uma colher de sobremesa de salsa, meia colher de sobremesa de páprica e, no caso, se você for fritar, óleo para fritar ou, no caso, se você preferir fazer ele no forno, forno a 150 graus e... A média de 25, 30 minutos. Combinado. O recheio, gente, vocês podem fazer o recheio que vocês quiserem. Aqui, o Rodrigo trouxe o creme cheese, né? Ele recheado com creme cheese, mas ele tem uma novidade que depois ele vai mostrar pra todos nós. Rodrigo Pagiato dos Santos, culinarista. Vocês encontram o trabalho do Rodrigo nas redes sociais, Facebook, Kibe Defumado, Kibe com K, Kibe Defumado e, no Instagram, arroba Kibe Defumado. Gostou? Quer essa dica? Quer fazer o pedido? Ele faz em pacotes de 1kg pra você deixar ele congeladinho, gente. E aí, vai tirando aos poucos, vai assando, o pessoal é de academia, evita um pouco fritura, mas gosta de um assado, né? Então, faça a sua encomenda pelo telefone, que é o WhatsApp e diz que entregas 981-350-188. 9-8-1-350-188. E aí, Rodrigo, vamos começar, cara? Vamos lá, opa. Bom, tô aqui já. Tô fazendo algumas bolinhas aqui. Sim. Certo? No tamanho aí que você deseja. Mais ou menos 25 gramas ou 30 gramas, que é o tamanho de salgado pra aperitivo. Isso. E pra moldar, tem uma dica aqui de moldar, que eu moldo no formato do Kibe. Isso. Certo? Certo. Aí fica parecendo um bolinho mesmo. Não é Kibe, mas é o formato do Kibe. Bom, eu que não sou fitness, nem nada, pra mim uma porção dessa de bolinho com uma cervejinha, gente, cai bem. Cai bem. Agora, o povo quer fitness, vai pra academia, volta pra academia, come o bolinho, come antes, come depois, vocês comem a hora que vocês quiserem, a vida dos seis. Eu já tô pensando aqui numa tardezinha, qualquer dia da semana também, com uma cervejinha, né, Rodrigo? Isso. Ou uma caipirinha, né? Também. Adoro uma caipirinha. Outra bebida, da preferência. Aqui, pessoal, a gente vai fazer uns copinhos, tá? Pode focalizar aqui, por gentileza. Eu uso água pra molhar o dedo, viu? Pra o pessoal não passar óleo na mão pra enrolar salgado, certo? Enrola com água. E tem outra coisa, não é todo mundo que tem o dom pra modelar salgado, viu? Aí eu já sei. Aí fora, não é todo mundo que tem esse dom, não. Eu já sei. Já tentaram fazer o modelar aqui salgado, não dá certo. O pessoal de casa já acompanhou, já riram bastante da minha coxinha. Vocês se lembram, né? Bom, fazendo esses copinhos aqui, pessoal, a gente vai pegar o creme cheese. Vou aqui até abrir a bisnaga, porque tá fechada. Vamos lá pegar o tesouro, certo? O creme cheese é da preferência da pessoa, tá? A marca que quiser. A pessoa pode usar um requeijão, um catupiry, sei lá. Pode usar o que quiser. Isso, não tem problema. O creme cheese é um queijo que é mais leve, tem menos gordura. Também muito utilizado pelo pessoal que gosta realmente aí dessa vida mais saudável, né, gente? E a gente vai colocar um pouco de creme cheese dentro desses bolinhos. Você coloca mais ou menos até a metade da bolinha? Não, é só um fundinho mesmo. É só um fundo. É um recheio. Se rechear muito, depois ele vai estourar e vai vazar, certo? E a gente vai moldar como se fosse um bolinho, um kibe, né? É, no caso, o Rodrigo molda como se fosse um kibe mesmo, né, gente? É o costume dele. Tanto que a empresa chama kibe defumado. Aí vai ficar no formato de... Kibe. De um kibe, ok? Ou a pessoa pode modelar bolinha, se quiser. Pode ser a preferência. Não, não. Aí é de cada um. Nós estamos dando essas opções, ó. Certo? O Rodrigo fez as bolinhas. As bolinhas estão ali, vocês estão acompanhando. Agora ele está dando uma dica de você fazer esse bolinho recheado com creme cheese. E no formato de kibe, gente? É cada um, cada um. Escolhe. Quer fazer no formato de coxinha? Faz no formato de coxinha. Quer fazer... Faz tudo o que quer. E tem outra dica. Se a pessoa tem problema com lactose, faz o bolinho sem recheio. Ou usa um tomate seco, uma azeitona, um palmito. Pode estar recheando daquilo que... Da forma que quiser. Da forma que quiser. Certo? Certo. Ele já tem aqui uma quantidade de bolinho aqui. De bolinho, que ele já trouxe os bolinhos prontos. Gente, mas eu estou com uma vontade de provar que vocês não têm noção. Já vão fritar. Gente, acabou até sobrando o extrato de soja. Mas se a batata ainda está molhada, ela absorve mais. Ela tem mais líquido, ela acaba absorvendo mais. Isso, então acaba utilizando mais o extrato. Vamos colocar essas coisas para lá? Vamos, claro. Para a gente poder fritar. Isso aí. Ótimo. Vamos para a parte boa, né, gente? Fica todo mundo esperando aí a hora que eu vou provar. Fazer a fritura. Sim. Vamos abaixar um pouco o fogo? Tem como? Tem. Dependendo da temperatura do óleo, você vai fritar menos tempo, viu? Senão ele vai escurecer muito, vai ficar muito escuro. É, e dá uma pressão àqueles bolinhos pretos, né, André? Ele é muito rápido, dependendo da temperatura. Ele já dourou. Ele já dourou. Porque a batata doce, ela já é cozida. Sim. Hã? O tempo é rápido. Muito rápido. Hã? Se quiser focalizar aqui, ele já dourou. Ó. Acho que melhor vai ser com a mão. Pode ficar à vontade, André. Aqui os culinaristas... Vou fritar menos, por causa do tamanho da panela e o tamanho da concha aqui também. Da concha. É, aqui é tudo de pouquinho. Você percebeu que até os nossos materiais, equipamentos de cozinha... Olha como é rápido. Dourou rápido. Doura muito rápido. Porque ele já é amarelo, né? O extrato de soja tem uma cor amarelada. Gente, o mal você coloca na... Então, muito cuidado, que às vezes vai ficar preto o bolinho. Vai ficar preto. Vai escurecer de uma vez. Ai. O nosso bolinho. Cuidado, né? E aqui nós acabamos deixando, talvez, o óleo um tempo muito... Eu acabei ligando a panela e acho que deixando aqui. E tem um detalhe também, uma dica, que eu tenho um recipiente maior, como se fosse uma peneira, que o tempo que você deixa, como se fosse uma concha, com a quentura, além de pingar o excesso, a quentura faz com que ele fique mais sequinho. Ah, que delícia! E ele é um bolinho sequinho, viu? Ele não é... Porque ele não tem óleo na massa, igual a coxinha. Isso. Ele não vai óleo. Ele é a base de água. Posso já pegar o outro e ir provando? Claro, pode. Isso. Olha aqui, pessoal. Vamos provar esse bolinho de batata doce. Tá quente. Hum, tá quente. Hum. Ele tem uma massa cremosa, viu? Tem. Muito cremoso. Foi o que eu disse. Essa massa aqui, ele fica com uma consistência de massinha escolar, de escola. Então, se você viu que chegou no ponto de amassar e modelar, essa massa aqui, ó, tá no ponto, tá? Entendi. Vamos continuar aqui na fritura. Pode continuar na fritura. Isso. Bom. Pode fazer assado. Hum, hum. Forno baixo. O assado no forno baixo, 150 graus, mais ou menos, de 20 a 25 minutos. Isso. É isso, Rodrigo? Isso. Pessoal, vocês podem acompanhar todo o trabalho do Rodrigo. É só vocês fazerem. Ah, é sua encomenda. Ele entrega em casa. Ou aonde quer que você precise que ele entrega. Tem várias dicas. Inclusive, o forte do Rodrigo é o Kibe, né, gente? Isso. Tanto que a empresa chama Kibe Defumado no Facebook e no Instagram, arroba Kibe Defumado. Gostou? Quer encomendar? 981-350-188. 981-350-188. Entre. Conheça o trabalho. Tem dúvida? Quer saber alguma coisa a mais? É só falar com ele. Vai, manda um WhatsApp agora. Agora, já tire todas as suas dúvidas e já faça as suas encomendas. Combinado? Esse bolinho é uma delícia, principalmente para o pessoal aí que gosta de malhar e quer algo diferente para consumir, para colocar aí na sua alimentação diária. É uma dica maravilhosa. Ele é super sequinho, super saudável, bem levinho. Ele tem um recheio maravilhoso que eu adoro. Vamos ficando por aqui, Rodrigo. Muito obrigada. Espero que tenha gostado. Gostei. Muito obrigado. Agradeço, viu? Valeu, viu, pessoal? Sempre que precisar, nós temos aqui esse espaço aí para que você possa vir, mostre seu trabalho, divulgue principalmente, ensina o pessoal de casa também com algumas diferenças e algumas novidades, né, pessoal? O Rodrigo está aqui para isso mesmo. Muito obrigada por você ter vindo. Opa, agradeço também. Não saia daí, tem muito mais nova amanhã, é claro, para todos vocês. Uma ótima semana. Já vamos começar com o pé direito, porque hoje tem bastante informação. Um beijo grande. Até mais. Tchau. 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 A minha vida é bem corrida. Se inicia às oito e aí vou até dez e meia da noite. Desde que eu comecei a trabalhar em casa, é pizza, esfirra, então o que eu sinto falta é ter contato com o dia mesmo, né? Quero me alimentar melhor. É, não voltei a correr ainda por preguiça, né? E logo que eu descobri que eu estava grávida, já me veio assim, preciso criar esse hábito. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Você só precisa se colocar na agenda e a gente pode te ajudar nisso. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais oito cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema Page Flip no site www.midiamagazine.com.br e terá acesso a cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine, oito anos com você. No Paulinho, centro de higienização, você leva seu carro e nós cuidamos de tudo. Lavamos, polimos e cristalizamos. Fazemos, inclusive, pequenos reparos de pintura e, se necessário, temos o nosso famoso martelinho de ouro. Somos o primeiro da região a fazer reutilização de água. Aqui, nós cuidamos do seu carro com sustentabilidade. O mosquito da dengue está sendo procurado. Morto. Ajude a deter o maníaco da água parada. Faça a sua parte, cuide da sua casa e do seu quintal. E, em caso de suspeita da doença, procure o posto de saúde. Disque Dengue, 1735214087. Todos juntos contra o Aedes aegypti. Uma campanha dos hospitais Emílio Carlos, Padre Albino, Mahatma Gandhi e São Domingos. Junto à Prefeitura e Secretaria de Saúde de Catanduva. O soberano Angus House tem as melhores opções para o seu churrasco ficar ainda mais saboroso e diferenciado. Carnes nobres, cortes especiais, nacionais e importados, temperos e tudo mais. Venha conferir. Rua Santa Catarina, 271 G9. Telefone 3041 2055. WhatsApp 991057447. Esperamos por você em nossa loja. Vai fazer uma viagem a trabalho ou férias? A Unidas espera por você. Com a Unidas, você tem a facilidade para locação e segurança durante a sua viagem. Conheça a Unidas de Catanduva. Venha conhecer nossos planos e serviços. A Unidas está localizada na rua Pernambuco, 446, Centro. E o telefone 3524 1510. Respeite a sinalização de trânsito. Bom dia! Estamos começando mais um Nova Amanhã. Estou começando assim, animado, porque estou recebendo uma turma muito animada aqui, gente. É isso mesmo. Quero apresentá-los a todos vocês. Essa é a Bruna. A Bruna é produtora cultural. Chique, né? Bem, hoje eu estou chique. Só estou com gente chique aqui. O Michael, que é ator e cantor. Oi, tudo bem? Muito chique também. Ai, eu estou aqui, estou até emocionada. E o Lucas, também ator e cantor. Seja muito bem-vindo. É, eu tento. Ai, tenta nada. Eu só vi aqui os ensaios para que vocês estão arrasando. Obrigado, que bom. Que bom que você gostou. Demais. E o convite é muito especial. Estamos aqui para convidá-los para um espetáculo, gente, que nós vamos ter aqui em Catanduva. Olha, estou até arrepiada, porque eu amo esse filme. Esse filme aí, olha, movimentou uma bilheteria que eu não sei, depois eles vão até comentar sobre isso, mas foi incrível. Acho que foi uma das maiores bilheterias do cinema, né, para esse filme. Então, o convite está para todo mundo, né, Bruna? Vamos falar um pouquinho sobre isso. E essa organização, esse espetáculo em Catanduva, no Teatro Municipal. Esse teatro que está incrível, que foi reinaugurado. Vocês estiveram lá comigo e viram a estrutura que está perfeita para receber espetáculos perfeitos. Está mesmo, é verdade. A gente queria convidar vocês para assistir o espetáculo Rei Leão Musical. Somos o Grupo Ligia Idar, somos lá do Rio Preto. Temos o ano passado lá no Paulo Moura. E aí, esse ano com o filme, a gente decidiu reestrear e fazer um espetáculo novo para todo mundo. E aí, com a reinauguração do teatro, Anis Pachá, a gente decidiu vir apresentar aqui, que está realmente incrível, assim. Gente, né, é a companhia da Ligia. Ligia, um beijo de meu amor. Você sabe, a minha admiração por você, né? E eles são incríveis. Se você entrar aí, ó, entra no Instagram da Ligia Idar, né? Entra no Instagram da companhia. Gente do céu, esse povo arrasa. Eles trabalham, eles fazem, eles incorporam o personagem. É algo, assim, é surreal o trabalho que eles fazem. E tudo que vocês fazem, vocês fazem. É muito bem feito, porque eu acompanho muito de perto, né? Obrigada. Eu admiro demais o trabalho de todos vocês. Trabalho de ator, então, e cantor, na mesma pessoa. Acho isso uma coisa espetacular, fantástica. Vocês estão de parabéns, tá? Obrigada. Eu dei um aplauso realmente a vocês, porque eu estava acompanhando aqui, depois vocês vão ver, né? Mas eu já vi antes, com antecedência. Agora, dia 28. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Isso, dia 28 de setembro, lá no Anis Pachá, às 16 horas. Abrimos só uma sessão até então, porque caso esgote, vamos abrir outra mais tarde. Tenho certeza. Se Deus quiser. E aí, viemos agora com o espetáculo. 20 atores, cantores e bailarinos. Uma mega produção, 3 cenários, 80 figurinos. Esses atores aqui, eles mesmos fazem as trocas. Então, na verdade, eles são mais que um personagem dentro do espetáculo. Caraca! É. Exato. É muito trabalho. Sim. Ele é o Pumba e a Rafi, que é o mesmo tempo. O Mufasa e o Timó, ao mesmo tempo. Então, assim, é bem legal. Acho que o espectador Catando Vence vai gostar bastante, assim. Bom, o pessoal que já está nos assistindo, Bruna, como faz para conseguir comprar os ingressos? Isso. Estamos com duas vendas físicas na Passos Store Kids e na Carrossel. Certo. E online, lá na Let's Event, se você entrar lá e colocar o Rei Leão Musical Catanduva, também vai estar lá. Dois tipos de ingresso, meia inteira, R$ 60,00 inteira, R$ 30,00 meia. Certo. E quem quiser ir, só comprar, também vai ter o nosso telefone, depois só me ligar ou mandar um WhatsApp. Esse telefone eu posso passar? Pode passar, pode passar. Ó, o telefone da Bruna para contato, tá? Para ver certinho, para conversar com ela é 17996654081. Entra em contato agora com a Bruna. Agora não, porque ela está aqui gravando. Brincadeira, pode entrar agora. E fala com ela. Vê, Bruna, eu quero comprar. Me indica, me fala. E ela dá todas... Ela te encaminha, todas as dicas. Enfim, o espetáculo vai acontecer em Catanduva, gente. Olha só que honra para todos nós, né? Da nossa cidade, no nosso teatro recém-inaugurado, lindo, maravilhoso. E eu falo sempre uma coisa para todos vocês. Papais, mamães, vovôs, vovós. Vamos levar as crianças ao teatro? É isso aí. Vamos alimentar isso neles, né? Catanduva, traga mais e mais espetáculos para cá, né? Como a Companhia da Lígia está aqui, vindo para cá, mostrando esse espetáculo para todos nós. Vamos lá, né? Vamos fortalecer a cultura, o teatro. É isso que importa. Isso. E o Maicon, por sinal, é Catanduvence também. Também. Você sabe que eu estava olhando para você? Eu estava sentindo essa conexão? É, eu nasci aqui, né? Moro aqui faz 26 anos já, com meus pais. Espera aí que vamos fazer os cálculos. Brincadeira! Eu comecei com a Marta Ocon. Não sei se conhece. Que faz parte também da cultura daqui. Ela foi minha maestra de canto. Realizei alguns trabalhos aqui em Catanduva também. Mas entrei para a Lígia o ano passado. E eu estou amando muito, muito mesmo. Eu acho que isso que é importante, né? A gente vai, a gente começa e vamos aprendendo, vamos evoluindo e vamos crescendo. E aí, o mundo... É um trabalho, assim, que é muito... O emocional da gente abala bastante, o físico também, só que a gente faz com tanto amor, com tanto amor, que quando a gente deita na cama já passa. Desmaia. Aí se recupera e no outro dia está pronto para o espetáculo de novo. É isso que importa. Bom, depois o Lucas também vai contar um pouquinho sobre ele, sobre a carreira, rapidinho, porque eu quero que vocês vejam eles cantarem. Gente, é incrível! Não saiam daí que nós voltamos já. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais oito cidades da micro região. Você pode também acessar o sistema Page Flip no site www.midiamagazine.com.br e terá acesso a cultura, turismo, social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. Onze anos com você. No Paulinho, centro de higienização, você leva seu carro e nós cuidamos de tudo. Lavamos, polimos e cristalizamos. Fazemos, inclusive, pequenos reparos de pintura e, se necessário, temos o nosso famoso martelinho de ouro. Somos o primeiro da região a fazer reutilização de água. Aqui, nós cuidamos do seu carro com sustentabilidade. A minha vida é bem corrida. Se inicia às oito e aí vou até dez e meia da noite. Desde que eu comecei a trabalhar em casa, é pizza, esfirra. Então, o que eu sinto falta é ter contato com o dia mesmo, né? Quero me alimentar melhor. É, eu não voltei a correr ainda por preguiça, né? E logo que eu descobri que eu estava grávida, já me veio assim, preciso criar esse hábito. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Você só precisa se colocar na agenda. E a gente pode te ajudar nisso. Merlin Brindes, há 25 anos no mercado de comunicação visual. Uma empresa completa nessa área, desde impressão digital de alta qualidade, até personalização de ambientes, máquinas e equipamentos de alta resolução para uma maior impressão. Trabalhamos com os melhores marcas de adesivos existentes no mercado. Solicite uma visita de um representante. 3521-4273 ou 99286-6040. Avenida Ingrácia, 145 Catanduva. O soberano Angus House tem as melhores opções para o seu churrasco ficar ainda mais saboroso e diferenciado. Carnes nobres, cortes especiais, nacionais e importados, temperos e tudo mais. Venha conferir. Rua Santa Catarina, 271 G9. Telefone 3041-2055. WhatsApp 99105-7447. Esperamos por você em nossa loja. Rua Santa Catarina. Pés alívio para o busco. Só na Willian Calçado. 3523-8010. Está procurando um veículo novo ou usado? Está em dúvida onde comprar? Venha para a Lã Automóveis. Há 19 anos, no mercado de veículos novos e usados. Compra, venda, troca e financia com as melhores taxas do mercado. E tudo isso com garantia e procedência. Venha conferir. Avenida José Nelson Machado, 140 Centro de Catanduva, ao lado do Shopping. Telefones 3523 9029 e 99775 3037. Alã Automóveis. Nesse você pode confiar. Gente, olha, eu estou voltando com um convidado muito mega especial para todos vocês. Olha quem está aqui no programa Nova Manhã, o Pumba. Oi, você está bom? Seja bem-vindo, estou emocionada. Um beijo para você também. Criançada, coloca toda a criançada aí na sala, gente. Convida todo mundo. Olha quem veio convidar vocês para o espetáculo aqui em Catanduva do Rei Leão Musical. Espetáculo Musical, o Rei Leão, em Catanduva, dia 28 do 9, no Teatro Municipal, aqui, às 16 horas. Por enquanto, por enquanto, por enquanto, uma sessão somente. Mas eu tenho certeza que esses ingressos irão se esgotar. Estão sendo vendidos na Passos Store Kids e também na loja Carrossel Kids Team. Aqui em Catanduva, não quero mais desculpa. E online, no Let's Event, né? É, 60 reais inteira, 30, meia. Baratinho, baratinho. Seja muito bem-vindo, Pumba! Eu não entendo a sua língua, mas não tem problema. Nós vamos convidar, né? O Lucas está aqui, ele vai contar um pouquinho dele também. E vai fazer esse convite, né? Falando o que o Pumba está falando. É, exatamente. Pumba, meu amigão, está aqui. Bom, gostaria de dizer... Oi, Pumba! Oi, também gosto muito de você. Que é um prazer estar aqui em Catanduva. Eu comecei a participar da Ligia Idar, né? Há três anos. E esse é um dos espetáculos que nós temos. Nós temos outros espetáculos também. E, assim, é muito prazeroso fazer esse espetáculo pra mim. Porque, assim, é um dos filmes que eu assisti quando eu era pequeno. E marcou muito a minha infância. Então, hoje, estar podendo fazer esse espetáculo é muito gratificante. Isso mesmo. É gratificante. Ô, Bruna, fala pra mim uma coisa. Vocês estão indo de escola em escola, falando sobre o espetáculo? Isso. Exato. Estamos com algumas parceiras e algumas escolas. Então, tem alguns alunos que vão conseguir ir ao espetáculo com o pai pagando meia entrada. Jura? Jura. Então, algumas escolas parceiras, a gente está fazendo essa divulgação. Então, o pai que for comprar pro aluno paga meia entrada. Algumas parceiras também a gente só está divulgando. Mas pra a Catanduva inteira ir e se divertir. Assim, é um espetáculo bem família. Sim. Que a gente enfatiza bastante isso. Assim, o grupo Ligia Idar, que é pra todo mundo da família aí. Desde criança até adulto, até idoso. E não tem faixa etária. O espetáculo é aberto e até três anos não paga. Sim. Então, a criança até três anos fica no colo do pai e não paga a entrada. A partir de quatro, paga meia. Até os doze, não precisa comprovar. A partir dos doze, pega, mostra a documentação lá na hora, até você estudar. E também idoso, funcionário público. Também paga meia. Também paga tudo meia. Gente, gente. Esse espetáculo aqui, pra todos nós. Eu queria que cantasse. Você acha que ele vai conseguir? A gente, ah, não vai cantar, gente, agora, é depois. É, surpresa. Ela atrapalha o tudo, é surpresa. É que eu tô com uma saudade, muita idade, que vocês não têm noção. Você acha que eu vou perder esse espetáculo? Pelo amor de Deus, né, gente? Dia vinte e oito do nove, às quatro horas da tarde, aqui em Catanduba. Musical O Rei Leão. Você sabe que você falou uma coisa que eu concordo com você. Você tem quantos anos? Vinte e nove. Vinte e nove. E ele era jovem quando isso. E ele era jovem quando passou a primeira edição aí do Rei Leão. Sim, era fita, era uma fita verde. É, eu lembro também. Um pouquinho mais velho, mas eu lembro também. Assistir tudo isso, porque marcou, eu acho, a vida de todo mundo, né? De crianças, que nem agora na sua idade, mais ou menos, e do pessoal mais velho também. Sim. Marcou demais. E de agora também, né? De agora, então, foi uma coisa absurda. Você chegou a falar no primeiro bloco que foi, de fato, o maior número de vendas, assim, ele foi considerado um dos dez filmes mais vendidos da história. Eu tenho certeza disso. Foi mesmo. Porque a gente acompanhava pela internet, né? Foi. A repercussão, as filas no cinema, foi uma coisa, assim, de arrebentos. Porque a história é maravilhosa, né? Não tem nem como falar. E acho que todo mundo esperou durante, eu não me lembro, a primeira edição, quando saiu, foi em 1996? 96, eu acho. Olha, tantos anos que o pessoal esperou aí, ó, 23 anos mais ou menos, né? O pessoal ficou esperando um novo lançamento, um novo Rei Leão, ninguém sabia como que ia vir, como ia surgir, e arrebentou. Sim, e eu acho que quem assistiu, quem já assistiu, assistiu de novo. Eu assisti a versão dublada, eu queria assistir a Legendado, porque você não enjoa de assistir, é muito bom. Ele é muito lindo. Eu falo que a história, todo filme, né, todo espetáculo, toda história, vem pra nos ensinar algo. E a lição que esse filme transmite pra todos nós. Então, é um resgate, é uma história linda, de pai, filho. E a amizade também, né, do Timão, do Pumba com o Simba. E aí vem a amizade entre as diferenças. Exato. Não é? Exatamente. Eu falo que é isso, Bruna. Exatamente. É de você aceitar o outro do jeito que ele é. É, exato. Sem preconceito. Exato. Então, é lindo, né? É uma lição maravilhosa. É muito bonito. E também a gente tem outros espetáculos. O próximo espetáculo que a gente vai trazer pra cá é No Reino das Águas Claras, o sítio do Picapau Amarelo. Lindo também. Essa época é da minha época de pequena, tua também, né, Irene? E agora esse ano o Monteiro Lobato entrou pra domínio público, né? Então, tá vindo com tudo também. Então, quem quiser, dá uma olhada lá na nossa página, arroba Ligia e dar o Instagram. A gente sempre publica lá, tudo certinho. Agora vai cantar. Vamos cantar. No próximo bloco. Não saiam daí. Nós voltamos já. A minha vida é bem corrida. Se inicia às oito e aí vou até dez e meia da noite. Desde que eu comecei a trabalhar em casa, é pizza, esfirra. Então, o que eu sinto falta é ter contato com o dia mesmo, né? Quero me alimentar melhor. É, eu não voltei a correr ainda por preguiça, né? E logo que eu descobri que eu tava grávida, já me veio assim, preciso criar esse hábito. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Você só precisa se colocar na agenda. E a gente pode te ajudar nisso. You make me smile, smile, smile. A mais de 15 anos no mercado, o Real Forte Center oferece os melhores produtos e a melhor qualidade. Aqui você pode encontrar tudo o que você precisa, utensílios domésticos, presentes e muito mais. Na loja da Praça da República, contamos com um piso superior para melhor atendê-los. São três lojas em Catanduva. Real Forte Center, Praça da República, 3523-7258. Rua Minas Gerais, 3524-6019. Rua Brasil, 3523-4677. Real Forte Center. Restaurante Divino Sabor Self Service. Com comida caseira, preparada com ingredientes selecionados e preço acessível. Em um ambiente confortável, bem no centro de Catanduva. Venha saborear nosso bife tranquilo ou peça seu marmitex que levamos até você. Rua Maranhão, 298. Telefone 3521-4324. WhatsApp 99623-3920. O mosquito da dengue está sendo procurado. Morto. Ajude a deter o maníaco da água parada. Faça a sua parte. Cuide da sua casa e do seu quintal. E em caso de suspeita da doença, procure o posto de saúde. Disque Dengue, 173521-4087. Todos juntos contra o Aedes aegypti. Uma campanha dos hospitais Emílio Carlos, Padre Albino, Mahatma Gandhi e São Domingos. Junto à Prefeitura e Secretaria de Saúde de Catanduva. Voltamos de um rápido comercial. Gente, voltou tudo ao normal. Como se por acaso alguém fosse normal entre nós quatro aqui. Graças a Deus, ninguém. Vamos trabalhar na verdade. Como que é a vida de artista? Muito corrida. Muito, né? Tem muito glamour, muitas festas, badalações, flashes. Carros esperando Mercedes, tafete vermelho. É verdade aquilo? Ainda não? Vou comprar um jatinho ainda. Ainda não. Vou dar um exemplo. Eu saí daqui na segunda-feira. Eu peguei um ônibus cinco horas da manhã pra ir pra Rio Preto. Lá em Rio Preto eu ensaiei das oito até meio-dia, da uma até as quatro, das sete até as dez. Na segunda-feira só. Eu acho que é certo. Sabe, assim, quando a gente é jovem. É que na verdade pra gente apresentar um grande espetáculo, a gente precisa ensaiar. Precisa dar o sangue, né? Porque é bem desse jeito, gente. Quando a gente vê na TV os artistas, vê às vezes aí nesses eventos que vão receber prêmios, chegando em tapete vermelho, né? A gente acha que é aquele glamour. Ninguém imagina o que o artista passa antes, né, Bruna? É. E no caso, pra falar, que o mascote que o Maicon tava é o mascote. Nós do Grupo Ligia e Dar, a gente foca em maquiagem artística. Então, o espetáculo mesmo tem personagens com maquiagem artística e tem os dois mascotes que não poderiam faltar, que é o Timão e o Pumba. Mas, é, todos, nós nos produzimos bem antes pra apresentar. Tem todo um traçado, tem toda uma dedicação pra isso. Ô, Bruna, o pessoal de casa nem imagina como seja essa produção. O tempo que vocês levam, porque isso é tempo de ensaio. Agora, pra um espetáculo desse, vocês começam às quatro horas da tarde, vocês começam a se preparar com quanto tempo? A gente geralmente tá no teatro umas nove da manhã. Vocês tão me entendendo? Quando eu falo em relação a isso, é pra que vocês tenham uma noção do tempo de preparação. Não é simplesmente eles chegarem lá dez pras quatro e quatro horas, abrirem as cortinas e tá todo mundo preparado. São horas e horas de preparação. Sim, até porque, como são várias trocas, todos os artistas precisam chegar antes no teatro, posicionar onde vai ficar cada troca de roupa, porque é uma correria, assim, na coxia. Ninguém sabe, mas fica várias pessoas lá atrás, ajudando nas trocas, numa correria pra apresentar tudo de melhor. Gente, já ajudou? Olha, que loucura. É que eu tô imaginando a loucura, né? Que é vocês lá atrás, se preparando, e aquela correria, e vai, e vai, aquela muvuca. Agora, pra também construir um espetáculo desse, no caso da produção, vocês, é como se fosse, assim, a construção mesmo de um imóvel, né? Vocês constroem passo a passo esse espetáculo. É, a gente começa com a decisão da peça, né? Assim que se decide o tema, qual vai ser o espetáculo, a Lígia já pensa todo o cenário, todo o figurino, e nós mesmos que produzimos, nós que fazemos os figurinos, e também os cenários, né? As pedras, vocês vão ver que vai ter a pedra, enfim, toda aquela produção é toda nossa. E é bem bonito, assim, a Lígia é bem dedicada no que ela faz. Vocês são super detalhistas. Ela é, é bem detalhista. É uma coisa, assim, é surreal, trabalho de vocês. Exato. E também, como a gente tem dois segmentos, que, na verdade, três. O primeiro é a escola, que a gente fica lá no Iguatemi. O segundo é o grupo, e dentro do grupo a gente tem dois segmentos, que é o teatro musical e os eventos. A gente trabalha com eventos corporativos. Então, por exemplo, se você quiser levar o Timão e o Pumbá na sua festa, você pode levar. É só entrar em conta com a Bruna. Exato. Comigo ou com a Cíntia. 9, 9, 6, 6, 5, 40, 81. Exato. E aí você pode também levar na sua festa. Então, a gente trabalha com tudo. Então, a gente tenta ajeitar a agenda da melhor forma, da melhor logística possível. Vamos cantar. Agora vai cantar, gente. Olha. Fechem os olhos. Almento o som da TV. E agora, sinta, que nem eu fiz aqui no estúdio, a hora que eles começaram. Meninos, é com vocês. Então, vamos lá, Pumbá. Ô, Pumbá, está fedendo aqui. Desculpe. Não, dessa vez não é você, seu porcalhão. Está fedendo novidade aqui em Gatanduva. Timão, vamos mostrar pra eles as nossas duas palavrinhas. É claro que sim, Pumbá. Lá vai. Hakuna Matata. É lindo de ser. Hakuna Matata. Sim, vai entender. Os seus problemas, você deve esquecer. Isso é viver. É aprender. Hakuna Matata. Ô, Pumbá, fala pra eles o que são essas palavras. É o nosso lema, Timão. É isso mesmo. E não confunda com lesmas. Olha só, essas duas palavrinhas resolvem todos os problemas. Veja o meu amigo Pumbá, por exemplo. Ouçam. Quando ele era um filhote. Quando eu era um filhote. Ei, isso foi muito bom, Pumbá. Obrigado. Sentiu que o seu cheiro era de um porcalhão que esvaziava a savana depois da refeição. Era só eu chegar, que era um tormento. Quando eu via todo mundo sentar contra o vento. Ai, que vexame. Era um vexame. Quis mudar meu nome. Ah, que que tem o nome? Me sentia tão triste. Se sentia triste. Cada vez que eu... Ei, Pumbá, na frente das crianças? Não. Desculpe. Hakuna Matata. É lindo dizer Hakuna Matata. Sim, vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. É isso aí, garoto. Isso é viver. É aprender. Hakuna Matata. Ah, Pumbá. Eu não vejo a hora de mostrar tudo isso pra eles. É isso aí. O espetáculo do Rei Leão, o musical, vai ser no Teatro Anispachá, aqui em Catanduva, no dia 28 de setembro, às 16 horas. É isso mesmo. E vocês não podem perder. Venha se divertir com a gente. Com o Timão e com o Pumbá. Sim, Timão. O que foi, Pumbá? Eu tô com fome. Ah, então vamos caçar alguns insetos, seu porcalhão. Vamos. A minha vida é bem corrida. Se inicia às oito. E aí vou até dez e meia da noite. Desde que eu comecei a trabalhar em casa, é pizza, esfirra. Então o que eu sinto falta é ter contato com o dia mesmo, né? Quero me alimentar melhor. É, eu não voltei a correr ainda por preguiça, né? E logo que eu descobri que eu tava grávida, já me veio assim, preciso criar esse hábito. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Você só precisa se colocar na agenda. E a gente pode te ajudar nisso.